Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo mostrando a minha placa de 50 inscritos, então vamos lá, mas antes não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, já ficar por dentro de toda a novidade, então, produção só da vinheta. Gente, em primeiro lugar, eu acho que o YouTube me mandou a placa depois que eu tô com 52, agora eu não sei porque eu vou gravar aqui no meu canal, mas tudo bom, eu acho que eu tô com 52, não sei se eu perdi, tá com 56, então eu perdi bastante, né, pra ficar 52, mas o YouTube me deu a placa hoje, eu tô muito feliz, então eu vou mostrar aí pra vocês, a placa tá aqui na minha mão aqui, embaixo, e meu Deus, ela é muito bonita, eu já abri da caixa, gente, mas um, dois, três, tcharam, olha só esse botão de prata, gente, super top, né, aqui tem o nome do meu canal, Gelilda, e aqui tem 50 inscritos, né, e a placa aqui é toda preta, gente, como vocês podem ver, ó, aqui também é preto, E muito obrigada pelos 50 inscritos, eu amo vocês de coração, tá, eita, de coração, tá, gente, mas bom, esse foi o vídeo, né, espero que vocês tenham gostado, porque eu amei, e eu quero ganhar a placa nesse assento, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal e tchau!